Fala, cambada! Bem-vindos ao D.D.T.T.Zano, quem eu te falo? Sou eu, Mark Henry, sou amigo do bairro E no vídeo de hoje vamos fazer um react, já que eu fiz uma enquete lá na comunidade do canal e perguntei se vocês queriam um vídeo react, então estamos aqui para fazer um react, então vamos lá Não tem muito o que falar, vamos começar com o react aí O react de hoje vai ser o Holy Shit Moments Parte 10 Então vamos lá e vamos que vamos Oh My God Moments Ó, shot Blackheart já, ó Eita, meu deus, hein Foi... Porra, bombe, tá, nada demais Foi bonita essa segunda, hein? O juiz, cara, ele empolgado não, ué É, fez ele sentar com vontade Ó, na MLW, na MLW é muito bom, velho Tem tempo que eu não vejo Baixou um pouco do mundo e pau pra caramba Ó, foi nas cordas, vai pular Deu um cutter ali na hora, velho Deu um cutter ali na hora, velho Ó, pegou Ah, acho que o seu nome dele, velho Qual o nome desse cara, que é essa MLW Uh, bonito, bonito, bonito Ó, vai Aways Impact Bonito Mas doeu, hein? Doeu No pescoço, velho Doeu É o Nakamura? É o Nakamura Keshasa Ó, o Kylo Ren E o Kushida Ah, era que esse soco foi Esse soco foi brutal, velho Caramba, velho Minha coluna, velho Ó, ele de estilos aí, ó E o? Não, o que você quer Não, é ele? Não, não é ele não Ah, vai O que é sanduíche? O sanduíche do caralho Ele morreu? Morreu, já era Um pouquinho de errado Tony Storm? Caraca, não tem um louco Que é isso? Deu luz tão bonito Lá vai Caraca, vai longe Um pouquinho só Ó, School Boy Que é isso? Que é isso? Que é isso, velho? Ah, vai Passou Ah, você quer ser mais Você quer ser mais Ah, vai Power Bomb Legal, legal, legal Legal, legal Legal, legal Ó, caraca, o que você já tive? Ó, a Senpank, né? Tomou ali Tomou suplexo na escada Que eu Que eu? Diferentão Ó No meio dos peitos No meio dos peitos Qual é, maluco? Parece ou não, Kushida? Kushida não, é o... Caracturum dele Ibushi, pô Qual é, é doido? Kurt Angle e Mr. Kennedy Dex ou Blacks? Alkitli RUNING CARA! Que isso, mano? Coitado do Ricochet, velho Coitado do Ricochet agora A Bic não bateu na nariz, né? Ó Double Stone Uuuh Pegou o impulso nele Que foi pra fora Caraca Ué, maluco Não vai cair não? É o zumbi? Acho que é o zumbi Pegou É o zumbi mesmo Foi Acabou Conta Conta, conta Caneira da história Qual é, maluco? MDF E o... Esqueci o nome dele, velho Não sei o que Dress Ó o zumbi de novo Ai, 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 ai Blue Thunder Bomb O Zumbi de novo Que isso, cara? De novo ele ai, ó Ó Foi bonito, foi bonito De novo, é a mesma luta Ó Foi em cima da perna dele Ou Caraca, mano Esqueci o nome dele Lada ai, da Os dois são lheis Boa Gringo louco Mais um Quebrou uma expectativa ali Uou Ai 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 minha cabeça Qual é maluco É o Joe Muscle? Parece não? Doe essa daí Omega que puxa de novo Mano Ah isso foi de boa Claro que não foi o que tomei né Ó o Mr. Anderson de novo Ai que é em cima do ombro velho Ó o Ricochet Que é isso? Lá vai? Oh my god Ricochet Vai perguntar o que é? Luz 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 Caraca Bonitas que era bom Lembra aquele do que eu tinha Pra cima do Da bis né Uuuuuh A sequencia A sequencia Eita Um cachorro diferentão mano Ó o zumbi Pô zumbi Pô zumbi Vamos zumbi Pegou O cara zumbi reveste todas A cor de novo o cara lá Caraca uma criança mano Deve ser chamadão né Filho do suicide Oh Phoenix e o Caraca esqueci o nome dele Tava um pouco tempo ai Dois anos atrás eu acho Acabou Eita Ai ai Matou garota Matou Caraca Eu acho que é o Neville Tá mais pro Neville O PAK Matou amigo Caraca Que isso garoto Tá forte de novo Lá vem Mais um Três Três Ó o Kurt Jango Com o Moussard Holy shit Lá vem Nossa Lá vem É o maior que saiu né Eu não sei Tá parecendo um Google 3 Qual é maluco Qual é mano Que isso Que isso filho Velocidade Acabou Acabou Piju arreio Quanto jogo bonito ali hein Oh my god Tempo errei de novo ai Caraca 2 trebles Minha luta A primeira luta De novo Ganhou CM Punk Esse Romero Acabou-se Então foi isso aí Que eu acho que vocês tenham curtido aqui Esse react, né Se vocês quiserem uma react é só comentar aí Na barra de comentários, é claro, né Muito tempo que eu não faço, eu tô meio perdido aqui Como é que vai ser uma parada aqui no cara a cara com você Então foi isso, muito obrigado e valeu